Oi, tudo bem? Como é que você tá aí? Eu tô bem, graças a Deus, trazendo boas notícias, porque é bom trazer boas notícias, né gente? Porque o que tem de notícia ruim nesse... Nossa, o que tá tendo notícia ruim é complicado, né? Então, focando só no notícias boas. Eu tô muito feliz, então, tem que trazer coisas boas aqui, né? E as meninas que falaram comigo, que eu tinha feito a minha corbiópsia, né? Muitas meninas apareciam e falaram, eu também tô com carocinho, com nódulozinho nos seios, também tô preocupada, tô com medo e, sabe, foi a maior polêmica. E, graças a Deus, eu vim trazer o resultado aqui e falar, mostrar aqui pra vocês. Mas, a gente não sabe, a gente não se alarmar, porque eu sei que tudo a gente vem se alarmar, né? Cabe que a gente fica... Pô, você vai fazer um registro de exame de rotina, quando você descobre que tem um nódulo, né? A gente já fica, ai meu Deus, a gente já pensa só coisa ruim, né? Aí vem gente também buzinada no seu ouvido, também pensando coisa ruim, falando coisa ruim, então aí você ficava pirando o cabeção, né? Mas, antes de eu mostrar pra vocês que eu fui lá na clínica, peguei o resultado e tudo mais, eu venho você que ainda convidar, né? O pessoal ainda que não me conhece. Eu sou a Renata, Renata Turquia, Brasil Raiz. Trago as minhas experiências de vida aqui pra vocês, minha rotina na Turquia, e antes, tem muita coisa por aí. E agora, meu recomeço, minha superação, voltando aqui com meu esposo pro Brasil, vindo morar aqui um tempo, aqui no Brasil. E eu conto um pouco, aqui eu trago o dia a dia, a rotina, um pouco de humor, um pouco de mim, das minhas superações, do meu cotidiano. E eu convido a você aí que gosta de história, de superação, que quer compartilhar sua superação comigo também, pra gente contar aqui no canal, a se inscrever no canal e acessar o sininho pra chegar as notificações, né? De novos vídeos, fazer um tour aí na minha playlist, que tem, ó, vídeo pra caramba, né? Turquia aí, né? Pouco amador, porque aqui não tem nada profissional, é tudo real, né? Nada, tudo meio, eu convido a você pra poder tá comigo aqui no canal, né? E se inscrever, deixar um comentário, deixar um like, pra quando o YouTube chegar aí os vídeos, pra avisar você, que nós somos aí. Então, gente, então bora lá. O que que acontece? Eu fui fazer, né? Nossa, gente, foi uma semana horrível, 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 horrível. Porque eu já fiquei assim. Porque pra quem não sabe, eu emagreci. Eu vim pro Brasil e emagreci um pouco. Um pouco não, um bastantinho, né? Em vista do que eu tava ficando fofão com o meu rosto, né? E é porque que eu vim pra cá, aí eu comecei a trabalhar, pra mais pesado e tudo mais. Então, eu acho que eliminou meus quilos. Só que aí, eu vim fazer essa corbiópsia e eu já comecei a pensar ruim. Eu comecei a pensar assim, Ai, meu Deus, eu emagreci. Será que é isso que tá acontecendo? Depois que acharam o nódulo no meu seio. Já, sabe, eu já pensei, né? Será que é um câncer, alguma coisa? Por isso que eu tô emagrecendo? Pensei em tudo isso, gente. Vocês acreditam? Graças a Deus. Nada a ver. O que eu emagreci mesmo foi porque eu, trabalhando e, pá, pá, aquela, quer saber? Muita coisa que eu fiz durante, vai fazer um ano, né? Que eu tô aqui no Brasil dia 25. Então, foi muita coisa aqui nesse período, né? Então, logicamente, acaba eliminando os quilos, né? Graças a Deus, né? Tava muito gorda. E ainda tem que eliminar bastante ainda. Mas, tá bom, né? Então, gente, tanto com saúde que interessa. Aí, eu fui lá, fiz minha... Fui fazer esse check-up, aí deu esse problema. E eu fiquei muito, gente. Fiquei muito. Nossa, eu acho que a minha imunidade caiu assim, horrores. Porque, você sabe, né? Você, o que você pensa, o seu corpo fala, né? O que você sente, o seu corpo fala. Então, você começa com sentimentos de problemas, de culpa, de isso, de aquilo, de ouro, de essas coisas. Tudo fala, vai pro teu corpo. Então, tudo isso começou a me afetar muito. Mas, enfim, graças a Deus. Eu vou deixar aí pra vocês um pouquinho da minha ida lá, o que aconteceu. E, bora lá, assistir um pouquinho. Gente, então, compartilhado o vídeo da Corobi Office, já fiz aqui. Deu tudo certo, hein? Graças a Deus. Como eu havia prometido antes, né? Que eu ia trazer aqui. Por isso que eu falo, vocês, mulheres, não pensem duas vezes. O médico pediu, vai lá, faz. Pensa positivo, tá tudo certo. Não acho que você vai fazer uma Corobi Office, você já vai estar com bicho, não. Vai estar com câncer, vai estar com doença, não. Entendeu? Eu tenho que pensar positivo. Eu pensei assim, no fundo, eu fiquei com medo, assim, sabe? Fiquei bem lidrosa. Mas, graças a Deus... Deixa eu fechar aqui, tá passando a placa do carro. Graças a Deus, não é nada, não. E é isso aí, vai fazer seus exames, vai procurar, vai cuidar da sua saúde, que a saúde é o único bem que tem. Porque não adianta, você não ter saúde, não tem nada. Primeiro você cuida de você, depois você cuida dos outros. Deixa o recadinho aí. E essas clínicas particulares aqui, clínica popular, né? Elas ajudam bastante, porque se for esperar, esperar o sistema de saúde demora. Imagina, isso aqui eu já fiz, já passei pela médica, isso aqui ia demorar uns 3, 4 meses para ter resolvido. Então, as clínicas populares ajudam bastante. Então, por que eu estou ainda com dúvida de fazer a minha reposição hormonal? É, como diz, né, a minha amiga falou, a Renata, nossos pais não fizeram, minha mãe passou pela transição dela. Ah, mas hoje tem os médicos. Mas eles passaram bem, né? Minha mãe aí, ó, aí, firme e forte, não fez a reposição hormonal. Por que que eu vou fazer, né? Eu vou ver, tem que andar de acordo com o bolso da gente, né, gente? Não dá para ficar, olha, um monte de médicos para aí, quando você gastar aquela fortuna de dinheiro e, né? Mas, eu não sei, eu vou pensar, vou ver meu orçamento, tá? Vou ver as minhas, as minhas, né? O que que vai surgir para eu poder fazer. Não, nossa, haja o dinheiro para pagar médicos. Haja o dinheiro. Trabalho, paga médicos, trabalho, paga médicos, trabalho, paga médicos, remédicos. Ah, não, né? E, então, vocês viram, gente? Ai, graças a Deus, graças a Deus, tudo certo, tudo deu certo. E, agora eu tô naquela questão de, vou continuar o meu procedimento hormonal? O procedimento, né, o tratamento hormonal ou não? Muita gente é contra, outros é a favor. Eu não sei, porque eu tô sentindo, né, essa parte da menopausa. O calor não tanto, não pegou muito calor em mim. Mas, assim, o ressecamento, o ressecamento da minha pele, dentro, tudo. A minha mudança de humor, não muito, mas eu sinto. Porque eu sou uma pessoa que eu posso ter o pior dia da minha vida. A tristeza que eu guardo pra mim aqui dentro. Às vezes eu abro com meu marido, mas eu guardo comigo. Eu tô sempre rindo, brincando, dançando. Então, eu não sou de levar pra você, levar pra ciclão dos problemas, né? Levar a minha tristeza pra outra pessoa. Porque ela também, você já tem o seu problema também, né? Então, é difícil a gente ficar levando os problemas pras pessoas. Enfim. Então, eu sou uma pessoa sempre bem morada, assim, tudo. Graças a Deus. Mas, a gente tá passando sintomas da menopausa. Então, eu tomei, assim, se eu vou fazer a reposição ou não. Isso eu tô indecisa, não sei. Mas, se eu comentar, começar a fazer mesmo, aí eu vim trazer pra vocês, né? Contando se eu vou fazer ou não. Enquanto isso, vamos ver. Gente, então foi isso. Eu agradeço imensamente que vocês estão aqui comigo. E, ó, sempre comenta, deixa o seu like. Isso ajuda bastante, sabe? A desenvolver o canal, a me chamar pra fazer mais vídeos. Porque, quando você assiste do seu comentário, a gente anima mais de fazer. Tá bom? Então, fica assim, ó. Um beijo. Até o próximo vídeo. Segue eu lá na outra rede social, no Insta. Tô sempre lá no direct. Se quiser deixar comentário, quer dizer, contar sua superação também pra mim. E a gente comenta aqui, a gente fala tudo. Bom? Até o próximo vídeo. Um super beijo da Renata na Turquia. Raiz. E agora, raiz aqui no Brasil. Raiz eu sou aqui no Brasil, mas nasci aqui. E agora... E agora, eu acho que está OMOP por ser domicí FRECES.